Oi gente, aqui quem fala é a Nath, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu vou mostrar um tutorial que tá acontecendo aqui agora na ateliê, tá? Que é este tubetezinho aqui, olha que lindo, eu chamo ele de tubete borboleta, olha só a riqueza disso daqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo ele, vocês vão ver que é bem simplesinho. Basta você ter, né, o moldezinho das borboletinhas certas, medidas aqui do rótulo e as firulinhas, tá? Eu vou mostrar pra você ver o passo a passo, como que eu corto, como que eu colo, o que que eu faço, o acabamento e tudo mais. Então bora lá comigo? Vamos! Bom, então vamos começar, aqui eu tenho tudo que nós vamos precisar pra criar esse nosso tubete aqui, tá? Primeira coisa, você vai fazer uma artezinha, né, num rótulo que eu vou colocar a medida aqui na descrição do vídeo, qual é a medida que eu utilizo, você vê que ele não envolve o tubete inteiro, é só a parte da frente mesmo, tá? Você vai precisar desse rótulo adesivo, aqui eu tô usando Offset, o adesivo Offset da Karen Papéis, também vou colocar aqui o linkzinho se você quiser adquirir com ela. Você vai precisar de mini rosinhas de papel, nesse caso aqui eu tô usando a cor rosa e a corzinha azul. Você vai precisar desse moldezinho aqui, olha, de borboleta, eu comprei eles na loja da Silhouette, eu vou deixar também o linkzinho aqui pra você adquirir lá na loja da Silhouette esse mesmo molde. Vai precisar de firulinhas, aqui eu tô usando essas pérolas pequenininhas e essas pérolasinhas rosas aqui, que vocês vão ver eu utilizando ela durante o vídeo. Um tubete, eu uso esse palitinho aqui pra pegar assim as pérolas, olha só que maravilha. Esse palitinho, ele chama palito pega-pega-strass, tá? Ele vem com essa pontinha aqui de cera e você pode encontrar facilmente aí pela internet. Eu compro lá na 25, na loja Ladeira Bijuterias e é super baratinho, é tipo 5 reais um pacote com 10 ou 20, alguma coisa assim. A cola pega mil, que é a cola que eu uso pra colar pérolas, ela fica bem firme, né? Então não tem perigo da criança arrancar, sabe? Eu gosto bastante dela. Então bora lá ver como é que a gente vai fazer. Ah, esqueci de mais um. E a gente vai precisar também de manta de strass, tá? Você pode utilizar a manta de strass que você quiser. Nesse caso eu tô utilizando essa daqui cheia de brilho, olha, pra fazer o acabamento aqui da tampa. E também você vai utilizar fita de cetim de 15 milímetros, tá bom? Que ela dá a medida certinha aqui da tampa. Vamos lá. Bom, gente, o primeiro passo, né, que eu faço é pegar todas as minhas borboletinhas e tirar os resíduos de corte, ó. Porque ela é muito detalhadinha e às vezes a silhuete não destaca esses resíduos aqui. Mas a gente consegue tirar pra um acabamento melhor, tirar eles aqui na mão mesmo, olha. Tá? Aqui, deixa eu ver como é que tá. Vamos tirar ele aqui também. Ó, você vê que deu uma... Ficou um recorte perfeito. Então a gente vai precisar fazer isso aqui com bastante cuidado. Deixa eu pegar aqui um estilete. Aqui, ó. Sobrou um pouquinho. Só pra o acabamento ficar melhor, né, gente? É legal a gente ter esse cuidado aqui também. Então, como eu trabalho em linha de produção, eu faço isso, esse passo, todos de uma vez. E daí eu faço... Pega esse miolinho aqui, ó. Tá vendo que ele é soltinho? E daí eu coloco a unha aqui de um lado e dobro. Coloco a unha do outro e dobro. Pra ela ficar como se estivesse batendo as asinhas. Faço isso num outro modelinho. Eu peguei dois modelinhos diferentes aqui de borboleta, tá? Esse modelinho é tão mais simples. Deveria usar ele, né, em todos os meus recortes de borboleta? Deveria, mas eu gosto aí de complicar a vida. Eu gosto de amarrar o meu burro aonde ele não tem que ficar amarrado, tá? E ela aqui é só você fazer essa dobrinha igual eu fiz no outro aqui. Unha de um lado dobra, unha do outro e dobra. Aí passamos pro próximo passo. Que eu vou colocar aqui pedrinhas de strass pra dar um acabamento mais bonitinho nelas. Vou utilizar aqui minha cola pega meu que já tá quase acabando. É capaz que acabe durante o vídeo também. Mas vamos lá, olha. Como ela demora um pouquinho pra secar, você pode passar em pelo menos umas 5 borboletas aí. E ir colocando as suas pedrinhas, tá? Aqui, como elas são pequenininhas, eu vou utilizar essa pedrinha bem pequenininha. Se eu não me engano, essa pedrinha aqui é de 4 milímetros, tá? Coloco duas unidades em cada borboletinha. Certo? Vamos deixar ela aqui secando. Enquanto isso, a gente vai então envelopar aqui o nosso tubete. Vamos pegar aqui o nosso rótulo adesivo que a gente fez a nossa arte. Geralmente aqui é como se fosse o fundo, o cenário do tubete. Então, não precisa criar uma arte muito elaborada pra esse modelinho aqui de tubete, tá? Você vê que eu coloquei aqui, olha, só dois papéis digitais. Inclusive, esses papéis digitais aqui são do kit da Tita, tá? É do kit feito com amor, aquela coleção de páscoa que eu falo direto nos stories que eu amo esse kit por conta de eu poder utilizar ele em vários temas. Tirei ele aqui, então, do rótulo adesivo. Eu gosto de dar uma apertada na tampinha. Por quê? Porque às vezes ela vem frouxa e a gente faz a decoração dela de uma maneira que a gente acha que tá na frente do tubete. E quando a gente vai girar a tampa pra ficar bem firme, aí o acabamento da frente da tampa não coincide com a partezinha que você decorou em cima do tubete, né? Então, eu sempre dou uma apertadinha assim na tampa pra me certificar. Aí aqui eu vou colar, nesse caso, bem rentezinho aqui embaixo, ó. Vou posicionar ela aqui retinha. Passei aqui, olha, a mão no meio e vou passando aqui nas laterais pra ela ficar bem bonitinho, tá? Olha, aqui embaixo ficou bem certinho, tá bom? E agora eu vou envelopar a nossa tampa. Então, o que que eu faço? A pontinha eu vou colocar do lado de trás, ó. Me certifiquei de novo aqui, do lado de trás do nosso tubete. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Bem pouco. Eu não gosto de exagerar na cola quente pra não fazer relevo, sabe, gente? Prendi aqui. Eu gosto de passar um pontinho aqui assim na frente também, olha, pra ficar bem firme a nossa fita e ela não ficar sambando na tampa. E finalizo com um fiozinho aqui atrás. Feito isso, a gente pega uma tesoura bem boa. Bem boa e, de preferência, gente, seja uma fita que você utilize somente para fitas, tá? Porque se você misturar fita e papel, a sua tesoura vai cegar e ela vai ter uma vida útil muito curta. Então, cortei aqui e o que que a gente vai precisar fazer pro acabamento aqui? Colocar esse fio aqui de strass lindão, né? Bom, primeira coisa, eu pego a minha manta de strass e eu faço a medida, né? Olha, ela é grande, né? Então, essa daqui ela é meio durinha, né? Ela é difícil o manuseio. O que que eu faço pra medir o tamanho? Se você tiver uma fita métrica, você fica muito mais fácil, tá? Você, então, vai envolver aqui o seu tubete, medir e medir aqui a sua manta de strass. Mas, no caso, a minha está perdida. Então, eu tenho que fazer na raça. Eu faço assim, olha, envolvo aqui a minha manta de strass e vejo aonde ela casa certinha aqui atrás. Então, por exemplo, aqui, ó, eu marco aqui com a unha, tá? Então, eu tenho essa medida aqui da largura que vai envolver toda a minha tampa, tá bom? O que que aí a gente faz? A gente vem aqui e corta. Eu já cortei o meu, tá? Só tô mostrando pra vocês. Você corta aqui e, nesse caso, eu vou usar uma com, olha, uma sequência de três fileirinhas aqui de strass. Então, o que que eu conto? Olha, eu conto um, dois, três e posso ir cortando uma por uma. Ou, então, eu multiplico pela quantidade de tubete que eu tenho. Vamos supor que eu tenha dez? Eu conto, então, dez fileirinhas de três. E aí, eu faço o recorte. Aqui está, então, a minha já prontinha recortada, né? Só que daí eu faço o recorte de todas as fileirinhas de três aqui do meu strass, tá? Vou cortar só uma aqui pra gente poder seguir mais rápido com o vídeo, ó. Tá bom? Faço o corte. Eu não gosto de cortar tirando essa película protetora dela, tá? Eu gosto de cortar com ela porque, senão, passa cola pra tesoura e aí fica ruim de você cortar várias. Esse daqui, nesse caso, essa manta, ela veio com esse liner aqui que ela é autoadesiva. Mas nem todas as mantas vêm com esse liner, tá? Então, a gente pode utilizar a cola. Se bem que eu não confio, né? E aí, eu acabo usando cola do mesmo jeito, mesmo ela tendo esse autoadesivo aqui. A manta, eu costumo colar também com a pega mil, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui um pinguinho de pega mil. Acho que não apareceu no vídeo, né? Aqui, ó. Um pinguinho de pega mil. E vou posicionar ela aqui por trás também do tubete, tá? Centralizando ela aqui bonitinha pra ficar um acabamento joia. Como ela tem o autoadesivo, eu não preciso passar mais cola no decorrer dela. Se ela não tivesse, eu passaria igual eu fiz com a fita de baixo. Eu viria aqui na frente, daria mais um pinguinho de cola pra ela não ficar sambando. E, pra finalizar, outro pinguinho de cola aqui atrás, tá? Mas ela tem, né, esse autoadesivo aqui. Então, na frente eu não preciso. Eu só faço no início e no final pra não ter risco, tá? Ó. Pronto. Olha só. Tá ficando lindo já, né? E aí, agora a gente vai partir para as nossas florzinhas. Essas flores aqui, elas vêm com esse araminho, tá? Então, dependendo da tesoura que você utilize, fica um corte duro, difícil de cortar. Eu uso essa minha tesoura aqui pra fazer o corte delas, que ela fica bem macia o corte. Essa daqui é da Mundial mesmo, tá? Essa tesoura é bem fácil de se encontrar em, até em papelarias de bairro e tudo mais. E aí, a gente corta bem rentezinho aqui, ó, do araminho. Uma rosa e uma azul, tá? E aí, eu vou posicionar aqui primeiro a rosinha aqui embaixo. Olha, veja bem aqui alinhado se tá bem na frente do seu tubete, tá? Vou posicionar, vou com a cola quente, tá, gente? Eu vou fazer um pinguinho aqui, olha, bem rentezinho aqui embaixo e vou colocar a minha florzinha. E aí, você brinca, decora da maneira como você quiser, tá? Mas, nesse caso, eu vou colocar ela aqui posicionada aqui em cima, ó. Assim. E vou vir com as minhas borboletinhas, tá? Vou colocar uma aqui em cima e outra como se estivesse aqui saindo das flores. Um pinguinho de cola quente também, tá, gente? Não exagera muito, não. Ó, vai aqui em cima e aí depois outro bem próximo das minhas florzinhas, tá? Aqui, ó. Olha que gracinha. E aí, pra finalizar, a gente vai preencher espaços com as nossas pérolas, tá? Eu vou usar essa mesma pérola aqui pequenininha e vou usar essas rosinhas aqui também. Então, eu gosto de dar uma espalhada nas pérolas sem muitas regras, tá? Aí, eu coloco pontinhos pequenininhos aqui da minha colinha pega meio. Esses daqui, eu vou colocar a minha pérolazinha rosa. E aqui, ó, vou dar uma brincadinha também com as pedrinhas pequenas, tá? Vou pôr uma aqui, depois outra aqui. E vamos lá, ó. Coloco aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos tirar os fiozinhos, né, pra ficar o acabamento. E olha só essa gracinha, gente. Lindo demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você não vai esquecer de dar o quê? De dar o seu like, né? Pelo amor de Deus! Deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrita. Vem fazer parte desse time lindo aqui. E também ativa o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente for postando por aqui, tá bom? Deixa o seu comentário se você gostou. E um beijo, meu amor! Fica com Deus! Fica com Deus!